Eu estou aqui porque quero ou venho procurar experiências de como eu serei uma boa professora. Foi uma alegria estar aqui na EPF desde o primeiro dia, desde o primeiro ano a interação com os colegas. Tudo, praticamente já, eu posso considerar que já realizei meu sonho, praticamente já sou professora. O que eu vejo como único aqui dentro é como os formadores trabalham juntos para que o formando saiba ser professor. Foi por amor próprio, por vontade, por dedicação, por querer ensinar, por querer aprender novas coisas. A vocação é um chamamento e quem é chamado deve responder. Em geral, 39% da população moçambicana é analfabeto. A dificuldade existente em algum momento são as distâncias, casa, escola. Temos um número satisfatório em Moçambique de crianças que matriculam-se no ensino primário. Mas, infelizmente, quase a metade destas crianças não conseguem fazer o ensino secundário. E, também, outras dificuldades têm a ver com as condições financeiras que os pais têm para poder levar a criança para a escola. E há várias causas para que isso aconteça, principalmente para as raparigas, para as mulheres, porque o abuso sexual influencia para isso. O casamento prematuro influencia para que essas crianças não finalizem o ensino secundário. A educação em Moçambique é muito valiosa porque, para saber ler e escrever, é necessariamente que a pessoa ou a criança passe por escola. A ideia de começar com o treinamento de professor ou a formação de professores em Moçambique aparece porque, em 1992, assinou-se acordos de paz em Moçambique. E, depois deste acordo de paz, a ADPP sentiu que havia necessidade de preparar professores que possam trabalhar nas zonas rurais. A produção de material didático ajuda na compreensão do conteúdo que o professor está a lecionar. Todo material didático estimula a criança para poder aprender, porque o material didático, em princípio, tem de ser algo que a criança presta mais atenção. As crianças facilmente aprendem com recursos locais porque é um recurso de fácil acesso. Aprender brincando é uma das melhores coisas que existem. Se o professor pode ensinar às crianças algum conteúdo dançando, ensinar às crianças algum conteúdo cantando, as crianças aprendem com mais facilidade. Então, estas metodologias, que nós consideramos como metodologias ativas, facilitam o processo de aprendizagem ou a concepção dos conteúdos por parte das crianças que estão a aprender nesse momento. Há uma reciprocidade de troca de experiência. Aquele que tem um conhecimento partilha com o coletivo, que é a parte do seu grupo. Então, a reciprocidade de conhecimento ajuda muito para os formandos que têm a capacidade um pouco reduzida, encontra-se com o outro que tem a capacidade um pouco elevada. Então, geralmente, faz com que levantemos aquele que tem dificuldades na aprendizagem. Em termos de nossa metodologia de trabalho, nós organizamos realmente os nossos formandos, os nossos futuros professores em grupos nucleares. E há atividades que também são organizadas em grupos mais pequenos, que são de três colegas, para poderem, juntos, discutir e encontrar soluções para alguns problemas que tiveram. Para além de que, depois da graduação, cada um é colocado em distritos, em localidades totalmente diferentes umas das outras. Os desafios que encontra são diferentes e nós temos a certeza que ele, de forma individualizada, poderá ter dificuldade de encontrar soluções que sejam satisfatórias para aqueles desafios. Aqui eu tenho o grupo de afinidade. O grupo de afinidade são professores que estão em diferentes escolas e também eu que coordeno o grupo. Eu gosto de ver as crianças, por exemplo, a um desenvolvimento normal. Por exemplo, agora nós introduzimos o ensino bilingue. Eu estou a gostar muito desse ensino porque as crianças, esse bilingue, eles aprendem xona e português. Primeiro é por conta da filosofia do nosso trabalho. O nosso professor não é ensinado simplesmente para aprender a ensinar as crianças as disciplinas curriculares, mas também o nosso professor aprende a ser um ativista comunitário, a ser um mobilizador comunitário. Porque para além dele ensinar na sala de aula, o professor é membro da comunidade. Significa que a comunidade faz relacionamento com a educação porque o líder está lá com a população, que faz mobilização para a escola. Para além desse lado da literacia, de cálculos, também temos outras atividades que são de horta escolar. Estudo dar aulas aos alunos e também preparando na horta. No meu ponto de vista, construir a sustentabilidade é criar um sistema que vai perdurar, mesmo no meio de diferentes desafios ou problemas que a escola tiver. Construir a sustentabilidade nesta realidade remota ou nas escolas remotas não é simplesmente um objetivo, é uma necessidade. Na semana passada estivemos com eles sobre a explicação sobre as queimadas descontroladas e sobre as machambas não queimarem. Então, esses foram estudantes que mandaram por ir para a escola. O envolvimento dos pais encarregados tem a ver com o professor. O professor deve dar trabalhos para casa aos alunos. Terminada a aula, o professor deve dar trabalhos para casa, é o TPC. É a partir deste trabalho em que os pais encarregados conseguem fazer o acompanhamento do processo pedagógico do seu aluno. Esta é uma história de vitória. Não é uma história só para um professor, para uma escola ou para uma comunidade. É uma história para todos nós tomarmos o poder. Onde os educadores e a educação constroem a resiliência. Constroem a sustentabilidade da escola. Para que essa escola continue até as próximas gerações. Legenda por 10 a 15h Obrigado.